Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania, gente, tá chovendo bastante, graças a Deus que a gente tem essa chuva, né, que tira poeira, molha as plantas, aduba as plantas, então é muito bom, só que a gente não consegue fazer vídeos, né, por conta que a gente não tem como vir no nosso orquidário, mas as plantas estão muito lindas, tá? Então, eu tô só falando porque quando eu não fizer vídeo, saiba que é porque tá muita chuva e às vezes não tem nem como sair de casa, né, como vir no quintal pra poder olhar essas belezuras aqui no quintal. Tá? Mas hoje a gente vai fazer mais um replante aí dessa menina muito linda, olha que coloração bonita dessa planta. Ela é um amarelo bebê e no fundo ela tem esse, essas pintinhas, né, vinho, é uma planta muito bonita, é uma falenopsis muito linda, olha, uma graça mesmo, e eu encontrei numa floricultura próxima à minha casa, então às vezes as pessoas me perguntam onde você comprou, me diz onde é que você encontrou, às vezes eu não compro plantas só em site não, gente, às vezes eu encontro perto de casa ou num garden que eu vou e aí as pessoas não entregam, tá? Você tem que passar e comprar, mas olha que linda. E onde eu comprei essa aqui não tinha mais nenhuma, tá? Essa aqui praticamente me chamou quando eu passei no carro que eu olhei e estava na vitrine, olha, praticamente gritou Gustavo, vem aqui! Aí eu peguei e fui lá e só tinha ela, tinha um monte de falenopsis brancas e só tinha ela lá. Ela está bem ruimzinha aqui de raiz, ó, porque ela está no esfagno e quando fica lá na floricultura, acaba que molha demais, tá? Molha demais e é esfagno e acaba apodrecendo aí as raízes. Vamos ver como é que está as raízes dessa planta. Eu vou fazer um replante, eu vi que as raízes estão muito ruins e nesse caso aqui, infelizmente, ou felizmente, todas as vezes que a gente faz um replante, as flores elas acabam passando. Então quando você faz um replante, que a sua planta está com raízes ruins, você tem que cortar a haste floral. Pra quê? Pra cortar o envio de hormônios pra essas flores e aí começa o processo de brotação. Essa é uma época maravilhosa de você cortar suas hastes florais de plantas que estão com problemas, porque estão na primavera e a época que as plantas praticamente acordam, né? Acorda esse hormônio de fazer as plantas brotarem. Olha aqui esse denfal. Denfal não, né? Isso aqui é um oncídio. Tá brotando. Olha o denfal aqui brotando. Então é a hora que as plantas começam a brotar. Olha como estão essas árvores aqui, tudo com brotinhos. Então é a época que a planta acorda pra brotação. Então você pode cortar sua haste floral de alguma planta que você está vendo que não desenvolve, trocar um substatozinho, colocar um adubo. Geralmente a gente coloca um adubo orgânico, né? Como aí a Elis está vendendo aí o Rimitz, é um adubo muito bom. Eu não uso adubo orgânico por conta que eu moro num sítio, né? Então eu acho que traz mosquitinho e tudo mais, mas tem que experimentar, tá? Eu não experimentei ainda, eu só uso adubos químicos. Eu só uso agora o Osmocote, né? Não estou usando nem nada de químico, mas... Osmocote é um adubo químico, mas Osmocote, o Basacote, são adubos que eu gosto bastante e são as únicas coisas que eu coloco nas minhas plantas, tá? Lembrando que a adubação não é sucesso no cultivo, não. O cultivo é também luminosidade, é a rega, é que tipo de substrato você colocou, é se no seu orquidário bate muito vento ou não, é a distância entre uma planta e a outra e a consistência de quantas vezes você vai no seu orquidário fazer manutenção. Então tudo isso faz parte de cultivo. Cultivo é a junção de todos esses cuidados com que você faz com a sua planta. Não é só você jogar um adubo ali, não, que a sua planta não vai para frente, não, tá? Vamos para o replante dessa... Para o replante a gente vai usar esse vasinho aqui, ó, que já foi de uma outra planta, né? Já está bem velhinho, estava guardado ali. E a gente vai... Não vou fazer muita coisa aqui porque... É... Eu sempre quando faço um replante, né? Eu gosto de cortar a floração, tá bom? Muita gente não gosta de ver cortando a floração. É uma floração muito bonita e tudo mais. Mas eu gosto de cortar a floração quando eu vejo que as raízes da minha planta não está muito bonita, tá bom? Então eu sempre faço esse corte para que a planta possa enraizar melhor. Então, seguro os corações de vocês aí, mas... Olha lá, cortei aqui essa flor. Vou apertar aqui, ó. Apertar bastante. A medida que eu corto aqui essa... Aqui, ó. Agora eu vou retirar esse substrato. Porque eu cortei, então a planta ela vai agora se desenvolver mesmo. Então, eu já retirei tudo aqui, ó. Eu estou fazendo esses replantes agora assim. Porque eu estava fazendo replantes sem retirar nada da planta. E muita gente estava me questionando que assim não dá certo para vocês. E que tinha que tirar todo o substrato. Então, eu estou aqui para ensinar. Então, se não consegue fazer igual como eu estava fazendo, né? Porque eu não gosto de mexer muito na planta assim, tá? Tem algumas plantas que eu realmente não mexo. Mas quando eu for fazer vídeo, né? Eu estou ensinando várias pessoas. Então, eu vou ensinar de uma forma que fique bom para todo mundo. E se vocês fizerem assim, vai dar super certo. Ó, meu vasinho. Ele tem um furo aqui embaixo. Ele tem vários furos aqui na frente. Vou colocar a gíria expandida até uma altura. Ó. Está vendo? É super fácil fazer o replante. Agora eu ponho a minha planta aqui deitada. Sempre tentando não... Achando a posição da planta. E tentando não quebrar... Quebrar o mínimo possível de raízes. Tem um buraquinho aqui. Eu passo o palito. Para que eu possa prender bastante a minha planta aqui dentro, ó. Feito isso, a planta está bem presa. Tira aqui o excesso do palitinho, ó. A planta não cai, nem o substrato cai. Está vendo? Então, isso aqui faz com que a planta enraize mais. Quer colocar aqui em cima um esfagnozinho? Pode pôr, ó. Põe bem pouco, tá? Aqui nas laterais do vaso. Só para dar um pouco de umidade para essa planta. Mas lembrando que essa planta, assim, com esse pouquinho de esfagno no vaso de barro e com a argila expandida, tem que ser regado todos os dias, tá? Ou então um dia sim, outro não. Você vai sempre olhar aí a beleza do vegetal. Como é que esse vegetal está. Vamos levar para o orquidáriozinho? Olha, ela vai ficar aqui junto com todas essas outras irmãs dela que estão aqui. Aqui o meu saquinho com osmocote. Pode ser basacote também, tá? Onde eu coloco aqui do ladinho das raízes, tá? E agora ela vai aí crescer, enraizar, ficar bonita. E logo ela vai florescer novamente, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o videozinho de hoje. Sempre lembre que em tudo na vida que a gente faz, existe aquela coisa da esperança. E esperança é algo que não pode morrer. Sempre tem o ditado, né? A esperança é a última que morre. A esperança, ela não pode morrer nunca. Sabe? Tudo que você tiver no seu coração, tudo que você quiser realizar, tudo que você de verdade quiser conseguir, conquistar, por trás tem que estar a esperança. E a esperança sua tem que estar alicerçada no que Deus quer para você. Deus é maior que tudo. Deus é maior que o seu problema. Deus, ele é maior que a sua dificuldade. Existem coisas que parecem ser impossíveis que a gente não vai conseguir. Mas Deus, ele é maior do que tudo. Ele é até maior do que a palavra impossível. Não há impossível para Deus. Aquele Deus que vai na frente, que guerreia por você, que batalha com você, para esse Deus não há nada impossível. Então a sua vida está debaixo da proteção de Deus. E com ele, você pode conquistar qualquer coisa nesse mundo. É só você acreditar. É só você ter no seu coração a esperança. Nunca deixe a sua esperança morrer. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Curte, se inscreve, compartilha. Tchau. 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 Amém. Amém.